Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Keira Oliveira do canal Artic Equina e hoje a aula, na verdade, esse vídeo é pra você que gosta de ser aquela pessoa elegantíssima, que você gosta de usar produtos que se tornam bem quentinhos e elegantes. Então, eu, a Keira Oliveira do canal Artic Equina, peguei o produto Elegance e sacou descorrente, que é a lã Elegance. Convido você a usar porque são várias cores, várias tonalidades, que a gente vai fazer, ó, essa touca capuz. Na verdade, ela é uma gola capuz, tá? Aqui eu preciso finalizar esse, deixa eu esconder, eu não finalizei ainda, mas eu preciso. Então, tem dicas lá, tipo, se você quiser fazer uma gola maior, se você quiser fazer aqui menor, se você quiser fazer apenas aqui, ó, três carreiras de ponto crocodilo, ou se você quiser fazer ela por inteiro, a gola, se você quiser fazer mais alta, pode fazer, só que tome cuidado com uma dica que tá lá no final do vídeo, espero que você vá assistir esse vídeo por inteiro, compartilhe, porque aqui, ó, é livre o compartilhamento, e se inscreva no canal, tá bom? Coutos Corrente, canal Artic Equina está aqui por deixar você uma pessoa mais elegante. Se você sentir calor, simplesmente, a touca fica lá atrás, mas a gola está aqui, ó, para dar todo o destaque na sua peça. Gostou? Então, já compartilhe bem, se inscreve no canal, opa, compartilhe e Artic Equina. Vamos ao vídeo? Olá, tudo bem? Ó, então, vamos fazer a nossa gorro capuz, né, vamos dizer assim, gorro, crochê, capuz. Então, vai ser uma gola, né, como você viu na foto, após o pescoço, e no pescoço, na verdade, depois o capuz. Eu vou estar usando a Cisne Elegance, eu vou usar dois novelo, que aqui está, hum, como que é a Cisne Elegance? Deixa eu dar uma olhada aqui, qual que é a metragem dela? Ela é da Coutos Corrente, 100 gramas, tem cada novelo, ela é 100% acrílico, e eu vou estar usando a agulha 6 milímetro, tá? 6 milímetros. Vamos lá, então. E vou fazer aqui 104 correntinhas. Sim, esse é o tamanho adulto, tá? O infantil, você vai ter que estar medindo o pescoço aí, mas esse é o tamanho adulto. Então, eu vou fazer aqui 104 correntinhas e já volto com você, tá bom? Feito 104 correntinhas, você vai lá, pega a sua primeira correntinha e vira. Virou aqui, a gente vai começar a fazer o nosso ponto crocodilo. Então, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Diga aqui pra mim, você gosta de fazer crochê? Se você gosta realmente de fazer crochê, coloca aqui no comentário, hashtag crochê, hashtag cisne. Não, 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 desculpa, hashtag coats corrente, tá? Tudo junto, co, co, a, tis, corrente. Só pra mim ver se você realmente sabe fazer crochê, tá bom? E se inscreva aqui no canal, não deixa passar essa oportunidade, não. Se inscreva, ative o sininho, seja notificado. Toda semana tem duas videoaulas, que uma você vai gostar, eu tenho certeza. Então, vamos começar a fazer a parte do ponto crocodilo. Você vai subir uma, duas, três correntinhas, mais uma pra virar quatro. Laça, pula um, correntinha na outra. Você vai fazer um ponto alto, outro no mesmo local. Aí, você vai fazer uma correntinha, laçou. Deixa eu ver se é uma ou se é duas. Ah, agora você vai pular duas correntinhas aqui. Na terceira, você faz um ponto alto sozinho. Faz uma correntinha, laça, pula duas correntinhas. Na próxima, opa, pula duas. Na terceira, você faz um ponto alto, outro no mesmo local. E, novamente, agora, você só pula duas correntinhas. Não pula uma, eu vou pular aqui, tá? Só duas. Então, você faz uma correntinha, lacei, pula duas. Na terceira, você vem e faz um ponto alto. Faz uma correntinha, lacei, pula dois. Na próxima, é que assim, ó. Cada dois pontos altos juntos, você pula duas correntinhas e faz um ponto alto sozinho. Tá bom? E aí, o intervalo entre eles todos é uma correntinha só em cima. Só embaixo de base, que é duas correntinhas de intervalo. Vamos fazer tudo? Bora lá, então. Terminamos, ó, toda a nossa volta. Agora, nós vamos trabalhar carreira por carreira, tá? Você vai fazer isso por cinco vezes, então, você vai fazer bastante. Aqui no ponto alto, você faz um ponto baixíssimo, tá bom? Que é onde você está mesmo. Então, todo ponto alto sozinho, você vai fazer um ponto baixíssimo. Já nos pontos altos aqui, você vai fazer o quê? Vamos lá, se eu consigo te explicar. Você vai dar a laçada. Aqui, você vai dar a laçada. E aqui nesse ponto alto do primeiro, você vai fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Aí, agora, você faz uma correntinha e vira e vem pra esse outro lado aqui, ó. Outro ponto alto. E você faz mais cinco pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Opa! Mais um, três. Mais um, quatro. E mais um, cinco. Feito aqui, simples assim, ó. Você vem aqui no ponto alto sozinho e faz um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, laço. Chegamos os dois pontos altos no primeiro. Você vem e faz cinco pontos altos no primeiro ponto alto, tá? Na lateral. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Faz uma correntinha, laça. Aqui no próximo ponto alto, você vem e faz mais cinco pontos altos. Um. Aqui, dois. Três. Quatro. Mais um, cinco. E aqui no ponto alto, você vem e faz um ponto baixíssimo. Isso, você vai fazer em toda a sua volta, ficando assim, ó. Vamos lá? Bem, vamos lá. Agora, aonde você iniciou aqui com um ponto baixíssimo, você finaliza no mesmo local. Com um ponto baixíssimo. Feito isso, aqui onde você tá, você vai subir três correntinhas. No mesmo local, você vai colocar outro ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Aonde você fez um ponto alto sozinho, você vai colocar na carreira anterior. Você vai colocar dois pontos altos. Faz uma correntinha, laça. E aonde tá um ponto, aqui, ó, no meio. Entre os dois pontos altos que você fez, os pontos altos aqui, você vem aqui e faz um ponto alto. Então, vai uma correntinha, laça. E aqui no meio, você vem um ponto alto. Outro no mesmo local. Uma correntinha, novamente, laça. Aqui você vem e faz um ponto alto. Uma correntinha, laço. Aqui eu venho e faço um ponto alto. E outro no mesmo local. Faço uma correntinha, laço no meio. Eu venho e faço um ponto alto. Vai ficar dessa forma. Vamos lá? Bem, estamos aqui na segunda carreira. Agora, aqui na terceira correntinha, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Pra começar aqui, eu acho que pra começar aqui o ponto cocodino é muito complicado. Então, eu vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Nos pontos altos e nas correntinhas. Até chegar no meu próximo ponto alto sozinho aqui, ó. Ó, cheguei no ponto alto, laço, venho na... Aqui são dois pontos altos, ó. Venho no primeiro e faço cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha, laço. Vou no próximo ponto alto aqui. E faço. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Mais um. Cinco. Feito isso, no próximo ponto alto, sozinho, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez, laço. Aqui eu venho e coloco cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Mais um. Cinco. Uma correntinha, laço. No próximo ponto alto. Eu venho e faço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Vai ficar assim, ó. O ponto concordido. Vai ficar um em cima do outro. Aqui, estamos fazendo duas carreiras. Você vai repetir a mesma sequência por cinco carreiras. Ok? Depois, a gente volta. Vamos lá? Bem, depois que fizemos essa parte, ó, as partes das escamas, eu só fiz ponto alto em cima de ponto alto. Aonde tem uma correntinha aqui, ó. Aonde tem uma correntinha, eu também fiz ponto alto. Então, aqui, nessa volta toda, nós não colocamos a quantidade de cento e quanto cento? Cento e um pouquinho, né? Agora, eu não lembro mais. Deu um branco. Cento e pouquinho as correntinhas. Eu vou fazer essa mesma quantidade de ponto alto em cima. Essa aqui vai ser a parte do pescoço, tá? Ó. No meu caso, eu usei um novelo. Sobrou esse tantinho aqui. Eu vou arrematar e eu vou deixar aqui, porque vai ser com esse material aqui que eu vou... Eu, na verdade, eu não vou arrematar. Eu só vou fazer assim, ó, pra ele não escapar. Vou abrir a argola maior e passar essa sobra por dentro. Porque eu vou precisar... Vou precisar... Oh, eu tô falando em inglês. Vou precisar. Vou precisar tá fazendo a costura depois. Então, eu vou costurar a parte da frente... A parte da... De trás, no caso. A parte que vai ser o nosso gorro. Então, reserva. Tá? Reservou? Agora, eu vou pegar novamente o meu novelo. Vamos ver se eu pego pelo meio, porque da outra vez eu não peguei pelo meio. Vou pegar pelo meio, pra mim, foi mais difícil. Achei. Pronto. Vou fazer aqui 104 correntinhas. Se você achar dificuldade, faz de conta que aqui é a sua cabeça, tá? O novelo. E aqui é o seu ombro. Pega o seu ombro, a fita métrica, dá a volta na sua cabeça até o outro ombro. Que medida deu? Hum? Tá. Então, essa medida que deu, você faz as correntinhas, tá? Porque esse vai ser agora o nosso gorro. Então, você vai fazer uma, duas. Eu tô fazendo na minha medida, tá? Três, quatro, cinco, seis. Eu vou colocar aqui 104 pontos altos e já volto. Fizemos, então, a 104. Só que aqui no ombro, que seria a gola, nós fechamos, tá? Mas aqui não. Como a gente vai, nós vamos estar costurando aqui depois. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer a mesma quantidade daqui. Uma, duas. Eu fiz quatro, mas você faz cinco. Eu fiz quatro com medo de não sobrar aqui. Na descrição do vídeo, você vai ver que você vai precisar de três fio elegance. Pra quê? Porque os três fios dá uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de ponto crocodilo. Vai ficar... Aqui deu certinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras dessa daqui. E agora, você vai repetir a mesma coisa. Cinco carreiras de crocodilo e cinco carreiras de pontos altos. Só. Só que se você... Ó, lembra que eu falei pra você? Aqui é a cabeça? Tá? Então, aqui é a lateral. O que que você vai medir? Não é o seu queixo, né? Você vai medir aqui do seu... Da sua orelha até a parte de trás, tá? Mas, vai dar essa quantidade. Se sobrar um pouquinho, no caso, der até o nariz e tal. Você vai estar sendo mais protegida ainda do vento, tá? Mas, faz essa sequência. Que é essa mesma aqui, ó. Cinco carreiras de ponto abacaxi e cinco carreiras de ponto alto. Só que, dessa vez, você não fecha. Dessa vez, você faz aberto, tá? Fazendo aberto, você segue a sequência que você fez. Que é... Vai subir três correntinhas. Mais uma pra virar. Laçou, pula. Um, dois. No próximo, você vai fazer o esquema do ponto crocodilo. Igualzinho você fez aqui. Igual. Tá? Igual. Vamos lá? Ah, não. Desculpa, 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 desculpa. Primeiro, você faz as carreiras de pontos altos. Tá? Então, aqui, você vai fazer cinco carreiras de ponto alto em cima de pontos altos. Então, aqui, eu fiz quatro. Eu vou colocar três, apenas tiro uma correntinha. Laço, conta. Um, dois, três, quatro. No quatro aqui, que três que eles valem o ponto alto. Você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Por cinco carreiras. Depois que você fizer as carreiras de pontos altos, que são cinco, aí sim, você finaliza assim. Por quê? Porque eu preciso que essa forma aqui, ó, fique sendo a última a ser feita. Então, você vai fazer as cinco carreiras de pontos altos. Depois, faz essa sequência. Aí, eu venho ensinando pra você como você vai fazer a emenda aqui. Tá bom? Vamos lá? Bem, peguei a cabeça da Karina, da minha modelo, só pra gente tá verificando como vai ficar, tá? Você tem que lembrar também que nós, mulheres, temos cabelo, né? A gente, né? O final, o começo da cabeça é na lateral aqui, ó. Porque você tem que cobrir, né? Como é capuz, tem que cobrir a orelha. Então, você vai começar daqui. Deixa eu pegar os centímetros aqui. Vai pegar do meio aqui de trás até aqui, ó. Vai dar uns nove centímetros aqui, ó. Não, desculpa. Vamos colocar vinte centímetros pra sobrar, tá? Aqui eu tenho, contando daqui até aqui, eu tenho quase vinte centímetros. Tá faltando um centímetro aqui pra dar vinte. Vou fazer mais uma carreira. Mas, ó, aqui é essa parte que ficou aberta, tá? Eu ia fazer aqui, na verdade, quatro carreiras, mas eu desisti, até eu tava desmanchando. Porque eu vou fazer apenas três carreiras aqui de ponto crocodilo, tá? Aí, eu vou finalizar como? Essa aqui é a parte da minha gola. Então, eu vou pegar a minha gola. Vou pegar aqui, ó. Exatamente quanto deu. Vou pegar a linha de costura. Vou virar do lado avesso, tá? Por que do lado avesso? Porque minha costura tem que ser do lado avesso. Não pode ser do lado direito, que fica muito feio. Então, você vai pegar pelo lado avesso. Você vai pegar uma agulha de tapeceiro. Vai dobrar exatamente o lugar, gente. Ó, tem que ser aqui bem exato, tá? E vai colocar aqui, ó. Você vai emendar aqui. Vai fazer a outra emenda do outro lado. Essa parte aqui sobra mesmo. Não fique preocupado com isso. E você vai fechar aqui também. Vai costurar. Costurou? Tá pronta a sua gola. E eu vou colocar ela agora e vou mostrar pra você como que ficou. Vamos lá? Olá, tudo bem? Ó, gostaram da minha gola capuz? Aqui, se você quiser diminuir a gola, no caso a minha ficou um pouquinho grande. Mas se você quiser diminuir, você toma muito cuidado na hora de você diminuir. Porque se você diminuir muito, você não passa a sua cabeça. Então, ó. Temos que ficar bem espertos. Às vezes compensa você aumentar mais aqui a quantidade de ponto alto pra ela ficar mais caída no seu ombro. Do que você diminuir depois que sua cabeça não passar na gola. Ó, uma diquinha aí, tá? A outra dica é a que é a partir daqui, ó. Eu só quis três carreiras de ponto cocodilo. Mas se você quiser fazer ela por inteiro, pode também. Eu gostei. Espero que você também goste. A cor corrente com a marca Cisney, ela fez o fio elegante. Realmente, pra você ficar elegantíssima nesse inverno. Bora fazer? Ó, e coloca lá, hashtag Arte Quiliquina. Me marca no Instagram, no Facebook, que eu quero ver essa touca capuz. Pronto, hein? Essa gola capuz. Totalmente pronta. Compartilhe bem, então divulgue a Arte Quiliquina. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto